O que é isso? Se sente bem, não malva acompanhada Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Até se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mas passo se esconder do que expor teu coração Não livra da saudade, mas espanta a solidão Copo de uísque, mente vingativa Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda E outra vez já era dia E o sol brilha e confida pra noite Se aproxima a sensação proibida de ontem Fica até mais tarde Esqueci da vida, mas não esqueça da idade Foi a mesma depois que conheci o amor Viu a noite de perto, seus prazeres foram Ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Longe de casa, mais de uma semana De giro com as amigas, mil consciência insana Não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza Joga o pranto na lama, esquece os sonhos de princesa e vai Sai pra rua, mente semi-nua Prepara a madruga que hoje a vida é um rolê Receita pra esquecer, adoro e o desprazer Antes de mostrar que gosta, ame primeiro você Fica até mais tarde Esqueci da vida, mas não esqueça da idade Nunca foi a mesma depois que conheci o amor Viu a noite de perto, seus prazeres foram Ela tá virada Mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Rapaziada, é bom demais Olha o sossego Da roça E aí, amigo E aí, amigo E aí, amigo E aí, amigo ão, aí o nox Tchê leu o super rio, bora usar tchê meu, vamo! Ah, pera lá! É vídeo, é? Deixa o carro engrenar na terceira marcha, hein? As vaquinhas... Né? 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 Obrigado.